Ao falar a respeito do livro Recordações da Casa dos Mortos, convém comentar o ocorrido com seu autor, antes de ter passado pela experiência de presidiário. A Europa enfrentava conflitos sociais. Vivia um sonho libertário, e o socialismo aparecia como alternativa utópica, para acabar com o feudalismo existente na Rússia. Ainda jovem, Dostoyevsky, envolveu-se na conspiração do revolucionário Mikhail Petrashevsky, que tinha como propósito, assassinar o czar, Nikolau I. Apesar de negar o seu envolvimento, o autor foi preso em 1849, e condenado à morte com mais 21 companheiros. Com 20 graus abaixo de zero, vestindo túnicas mortuárias, os condenados foram amarrados em postes na Praça Semyonovsky. E experimentaram a desagradável sensação que antecede uma execução. Padres, fuzis, tambores, e só depois do ritual, lhes foram revelado que a punição inicial, havia sido substituída por prisão, e trabalhos forçados na Sibéria. No presídio, o protagonista, considerado nobre, convive com criminosos comuns, e vivencia, possivelmente, a maior, e mais inesquecível experiência de sua vida. Rejeitado por uns, e cortejado por outros, passa quatro anos de sua vida sofrendo com o frio, as precárias instalações, a deficiente alimentação. E principalmente, com o tormento de nunca poder ficar sozinho. Os detentos eram, na sua maioria, retraídos, desconfiados, invejosos, valentões, e extremamente insensíveis. O livro é uma obra voltada para a psicologia criminal. As observações do autor, a respeito do comportamento humano em situações de culpa, enriquecem sobremaneira a obra. E remete o leitor, à análise de modelos aparentemente corretivos, mas, no fundo, para nada servem. Diz o autor, não resta dúvida, de que o tão gabado regime de penitenciária, oferece resultados falsos, meramente aparentes. Esgota a capacidade humana, desfibra a alma, avilta, caleja, e só oficiosamente, faz do detento remido, um modelo de sistemas regeneradores. O protagonista experimenta na prisão, momentos do bem e do mal, do crime, e da culpa. Procura uma resposta para a prática do crime, independente da classe social que o homem está inserido, e se tudo não bastasse, analisa a si próprio. Mas o tempo fluía, e procurei me habituar gradativamente. À medida que os dias passavam, as realidades cotidianas iam me irritando menos. Os meus olhos, por assim dizer, se iam habituando aos acontecimentos, ao ambiente, e aos homens. O autor fala também de esperança, ao dizer. Quando o sol brilhava, a gente pensava na liberdade, muito mais intensamente do que nos dias cinzentos do outono, e nas horas opacas do inverno. Não bastassem as observações sobre os criminosos, o autor não abandona as críticas sobre as atrocidades, praticadas pelas autoridades do presídio. Além do trabalho forçado, sob condições desumanas, o uso dos grilhões, mesmo nos doentes prestes a morrer, e os castigos exagerados praticados pelas autoridades. Toma um lugar de destaque no texto, a exemplo do relato de um açoitado ao revelar. É atroz, dá a impressão de fogo aplicado demoradamente na pele. Aça as costas como uma grelha. O livro fala, com maestria, das dificuldades nas relações entre pessoas de diferentes classes sociais. E insere o próprio protagonista nesse contexto, quando procurava refúgio no hospital, simulando doença, simplesmente para escapar do convívio indesejado. Sem dúvida, é um marco histórico na literatura mundial, até porque, segundo se comenta, iniciou a melhor fase do respeitado autor.